Passou em casa pra pegar o seu um dela Disse que tá com saudade, eu deitei no ombro dela Vamos lembrar de tudo que vivemos, como nossa história é bela Como a nossa história é bela Batalha de rap, troca de improvisado Foda-se, o mundo pra cima é punho cerrado Ei, 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 ei Ah, ah O beat é do Eminem, sabe que o bagulho é louco, então se liga moleque Foda-se você, eu sou um rap god com esse S.A. de Berserk Só que você não aguentar a parada, mano, sabe que eu vou te matar Sabe que o bagulho é louco, então agora eu vou te assustar Mano, cara, porque você não é um MC, ele é o Eminem, você não é ninguém Você só é o cara, procura, eu sou o Dr. Dre Você tem que entender, mano, rimando, agora você é a bacala nesse freestyle Você é o Eminem de hoje em dia, aqui o shot, eu sou o Eminem do 8 Mile 8 Mile, mano, sabe que o bagulho é louco, esse é um cone Foda-se, meu pai, hoje eu tô voando mais do que um drone Eu lembrei do Dr. Dre, não sou doutor, não tenho doutorado Mas você é tipo a Dri, no Interestadual, perdendo o U pro Johnny Mano, com certeza, rimando agora, na moral Não sou Dri, eu sou Tris, até porque com certeza eu tenho a evolução mental Você tem que entender a elevação Rimando agora, você sabe que você não tá ação Então com a rima eu trago sempre a conexão Ele é tipo a Tris, fazendo agora a elevação mental Só que eu mostro pra você agora que meu pistole é espiritual Olhando pra você, o rap não pode acabar Mas esse tipo de MC modinha, aonde isso vai parar? Aonde isso vai parar? Que mano agora aqui, ô, seu sem talento Sabe por que com certeza de rima eu tenho o fornecimento Você não aguenta o cargo porque não teve um carregamento Não vai parar porque que eu saiba o hip hop é uma forma de movimento Forma de movimento, mano, só que você só falou a besteira Você falou que você tem o fornecimento, só que que foi buscar lá na fronteira Fui eu, mano, você se fudeu Tá ligado, mano, que você toca tuba E sua mente é uma prisão Mais fechada do que Cuba Para, 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 para Mano, olha, cima dele Vem da batalha do tanque Mano, com certeza, sabe que você tem mó postura Deve ser punk, não é prank Não vai fechar a fronteira, você tem conduta de Trump E aí, barulho para quem curtiu acima de slow Pivete Vou confirmar só, slow Pivete 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 Pontei 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 Você fala de fronteira, você é o vale, eu venho pra quebrar a barragem Você vem pra quebrar a barragem, olha o que você tá falando Esse cara aqui é muito fraco, agora eu mudo os planos Sabe meu parça, é tipo o vale, só que minha rima é muito insana Tipo os corpos lá de Mariana, eu sou um diamante bruto na lama Vale sim, eu vou entender, rimando agora que nessa vez Eu sou o vale do Paraíba, você vai pensar que eu rimo em inglês Você não entendeu, mano, saber aqui nesse dialeto É pelo pai e filho e o espírito santo que eu rimo mais do que o neto Só que você não rima mais com o neto, eu mostro pra você nesse proceder Esse cara não sabe o que fala e além disso suas imas são tudo clichê O seu chinelinho é da Raiders, na moral você é um youtuber Só que eu ouro tipo em Compton, 99 eu sou IC2 Não, agora tá na hora de responder minha rima, vai, responde aí, tô esperando Com certeza, eu acho que sua mente agora já tá defecando Rimando agora você não vai além, o seu verso aqui nunca convém Raiders, na verdade eu sou Compton honrando a gangue Comptrem Comptrem, mano, só que o bagulho tá louco e minha rima é muito mais frenética Foda-se você meu mano, eu tenho liberdade poética Não vou responder sua rima porque eu não quero isso e eu não quiser Foda-se você meu mano, suas imas são fracas, cê só ataca com as ideias de zé Nossa, perdeu não vale meu mano, rimando agora nesse requinte Neto bivolt, por isso que cê vai levar logo um 220 Você perdeu o rimando agora, não vou falar de 110 Até porque um upper que cê leva, cê vai subir a mais de 10 mil pés Bivolt, tipo assim, 220, lembrei até dos 110 Só que agora meu mano, você vai ficar abaixo dos meus pés Sabe por que o bagulho tá louco? Você é fraca, então vamos supor 210 para 110 ou 120, eu sou transformador Terceiro! 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 Fico fraco, lembro até do Black e Yellow, só que eu sou o Bubble Bee, eu sou um Camaro amarelo. Black e Yellow, rimando nesse empenho, Black e Yellow Snoop Dogg, entendeu o que é que eu desenho? Fih, o que tu quer ganhar de mim? É isso que o com uma rima eu decreto seu fim. Bubble Bee, lembrei do Transformers, só que agora mano, cê se perde na sessão, é que esse cara hoje vai mudar de plano, diferença, rap de verdade, Camaro, Munhoz e Mariano. Munhoz e Mariano, olha o que esse cara já tá até falando, rimando com certeza aqui nessa função. Camaro, Munhoz e Mariano, Otimos Prime, Carreta Furacão, Carreta Furacão, só que aqui eu sou bruto, não tem ideia de fofão, digo mais parça, curte sua brisa, foda-se pivete, eu sou baiô, chefe viva, chefe viva, essa é clichê, mano por isso que eu vou ter que te bater, cê quer me zoar então deixa, você que é o fofão sim, porque guarda bola na bochecha. Porra, depois eu que sou do tanque meu camarada, calma lá que agora parça eu tenho nessa levada, não sou do tanque vacilão, só que eu passo por cima desse otário, minha rima é um canhão. Nossa, caraca cê é criativo, sabe porque mano o verso não é superlativo, mano rimando cê tem que pensar, sua mente tá se limitando, é porque seu jazz fake eu não posso gastar. Não pode gastar meu mano, você vai ficar sem, sabe que agora hoje cê vai pro além, sabe porque sua rima não agrada ninguém, porque eu sou MC bomba matando esse bomberman. carro, pra batalha, o barulho pra quem curtiu acima de pivete, slow, pivete, slow, levanta o mão pra pivete. Valeu família, é nóis, viu? 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 Viu?